Você sabia que dá para ouvir livros pelo Spotify? O Spotify, obviamente, é conhecido por ser um reprodutor de músicas. Mas também tem muitos livros no Spotify. Tem em inglês, principalmente, mas também tem alguns em português, em outros idiomas também. Então, fica aí, eu vou te ensinar como fazer isso. Antigamente, o Spotify tinha uma sessão específica em que ele armazenava audiobooks. Mas eu acho que essa sessão se escafedeu. Eu não consegui achar. Então, o jeito mais simples e talvez mais óbvio seja ir lá na busca. Então, a gente vai lá na busca e digita audiobooks. Opa, escreve direito, né? Pelo menos. A gente acha aqui, ó, o melhor resultado, que é um audiobooks livros e tal. Mas não é isso que a gente está procurando, tá? A gente quer ver todas as sessões que existem aqui dentro desses audiobooks. Então, a gente tem os artistas e aí a gente tem várias plataformas que disponibilizam audiobooks gratuitamente, né? Eu vou clicar aqui em ver tudo, pra gente ter uma ideia. Então, tem, ó, uma específica pra Sherlock Holmes. Tem alguns que disponibilizam em inglês algumas obras clássicas. Tem outras em outras línguas, ó. Bookstream Asia, então é da Ásia, esse daqui e tudo mais. Eu vou clicar aqui só pra dar um exemplo pra vocês. São todos em inglês, isso aqui é uma conta verificada do Spotify, tá? E aí tem aqui a discografia, tudo que eles têm nesse perfil. E a gente tem Drácula, tem Mulherzinhas, tem Ulysses. Tem várias, várias obras clássicas em inglês. Tem Charles Dickens aqui. Enfim, milhões. E se você vai descendo, você vai achar tanta coisa, tanta coisa, mas tanta coisa. Ressalto que essas obras aqui estão em inglês, tá bom? Eu tô dando apenas um exemplo. Lógico, o acervo do Spotify tem mais coisas em inglês do que em outros idiomas. Mas a gente também pode encontrar algumas coisas em português. Então, a gente volta lá. Também tem os álbuns, né? Aqui, ó, tem o Inn of Green Gables, que é famosíssimo, né? Ultimamente, em 1984. E aí, pra quem não gosta de clássico, que é pra quem quer ler uma coisa, né, mais recente e tal. O Spotify também tem essas listas aqui. São os melhores de 2020, os melhores, os mais vendidos, né? E aí a gente clica aqui numa aleatória, por exemplo. Então, esse daqui que são os melhores de 2020. E aí você acha, por exemplo, Jogos Vorazes em inglês. Esse primeiro aqui eu tô super curiosa pra ouvir. Eu conheço a história, né? Eu já li o livro, mas ele é narrado pela Tatiana Maslany. E ela é nada mais, nada menos do que a melhor atriz de série. Não, tô exagerando. Mas ela fez Orphan Black, gente. Uma pessoa que consegue fazer uma série em que ela interpreta vários papéis e você não sabe que é a mesma pessoa, sabe? Enfim. Aí, como aqui é uma lista de vários, né, livros, o que você tem que fazer se você quer ler, ouvir, né, um livro específico. Clicar aqui, ó. Tá vendo que tem a coluna do álbum? Aí você clica. Você quer ouvir Jogos Vorazes? Você clica aqui no The Hunger Games. E aí ele vai te dar todas as faixas, todos os capítulos. E aí você vai clicando no capítulo que você quer ouvir, né? Super simples. Então, isso foi um exemplo do que as playlists trazem. Também existem podcasts. Esses podcasts, na verdade, eles não são podcasts, mas são um lugar onde as pessoas armazenam alguns livros. Então, cada episódio é um livro. Então, por exemplo, esse Audiobooks Brasil aqui, ele tem vários livros de desenvolvimento pessoal. Mas não só isso. Eu achei aqui A Revolução dos Bichos também. E aí, se você quiser ouvir, é só você clicar em cima, ó. Tem 78 minutos. E aí você vai ouvindo o livro. Fora isso, também tem outros livros em português. Apesar de não ser muito óbvio, assim, na hora que você olha, você consegue encontrar. Tem gente que faz playlists, inclusive, disso. Aqui embaixo tem uns livros, ó, no gênero, mas aqui é mais podcast de literatura. Eu dei uma olhada e não tem nada do que a gente está procurando. Mas, enfim, se você clica aqui nos podcasts, você vai achar vários outros, ó, em português. Inclusive, tem um aqui, que é esse vermelho, branco e sangue azul. Ele foi muito bem falado na internet. Acho que o ano passado eu ouvi muita gente falando sobre ele. E aí disponibilizaram aqui todos os capítulos. E você pode escutar cada um deles como se fosse um episódio de podcast mesmo, né? E eu estou curiosa por esse aqui também. Eu acho que eu vou ouvir em breve. E fora isso, você também pode fazer uma outra coisa que talvez seja bem óbvia. Mas foi assim que eu descobri que existiam audiobooks aqui. Na verdade, não. Na verdade, eu descobri que existiam audiobooks aqui por conta de Doctor Who. Mas eu achava que só os episódios de Doctor Who é que estavam disponíveis. E aí, quando eu fui fazer uma pesquisa, uma música, vi nada mais, nada menos do que a minha autora preferida, a Virginia Woolf. Não que ela tenha gravado música, tá, gente? É porque existe um artista que fez um álbum em homenagem às obras dela. E eu estava procurando esse álbum específico e não lembrava o nome. E aí eu digitei Virginia Woolf. E eu achei aqui, ó. Virginia Woolf, artista. E eu fiz o E. Daí eu cliquei. E aí, gente, descobri a discografia dela. Na verdade, é a bibliografia, né? Mas existem várias das obras dela aqui. E eu ouvi do The Lighthouse. A narração é perfeita. E eu tenho um pouquinho de problema com concentração quando eu estou ouvindo audiobooks. Porque o meu cérebro entende. Se você não tem nada na mão, você não está fazendo nada. Então, você pode pensar ali na morte da bezerra, sabe? E aí, quando eu ouvi do The Lighthouse, o que eu fiz? Eu tinha cópia física dele em inglês também. E aí eu ouvi e li ao mesmo tempo. Foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho excelente, inclusive, para você que está aprendendo inglês e quer saber como se pronuncia as palavras. É um grande treino. É maravilhoso. Recomendo. E o que eu tenho a dizer aqui de Virginia Woolf é que vocês podem ver, não tem só inglês. Ó, tem Alfaro. Tem uma casa encantada. Que é a haunted house, né? Uma casa assombrada. E também tem, ó. Tem uma língua que eu não sei qual é. Que eu imagino que seja holandês. Mas, dependendo do artista que você procura, você consegue achar em outros idiomas também. Não apenas em inglês. E aí, para fazer essa busca, gente, é só digitar realmente o nome do autor que você quer. Digita ele lá em cima. E pode ser que apareça muitas coisas. Então, vamos digitar aqui um clássico da literatura brasileira. Machado de Assis. Ele vai aparecer como melhor resultado aqui. Um episódio, né? Mas a gente está procurando o artista. Então, a gente clica aqui no artista. E aí, o artista vai ter aqui a discografia. Você vai lá em ver tudo. E vê que tem as páginas recolhidas. Tem Dom Casmurro. Memórias Póstumas. E tem o alienista. E aí, a gente pode ir fazendo isso com todos os autores que a gente quiser. Lima Barreto, por exemplo. O Lima Barreto. Opa. Lima Barreto. Tem aqui um artista também. Do Lima, infelizmente, tem apenas alguns contos. Eu sem querer coloquei ele para tocar. Ai, meu Deus. Pronto. E aí, você vai ouvindo os contos e tal. Então, você pode fazer essa pesquisa com quem você quiser. Que você acha. E aí, o que às vezes acontece. Ele vai te dar artistas recomendados, né? Acho que não nesse caso aqui do Lima Barreto. Porque ele vai dar Gustavo Lima. Mas, ele costuma dar artistas recomendados. Ou pessoas que ouviram isso também gostaram disso. E aí, você acaba descobrindo uma infinidade de gente. Que está disponível aqui, nesse Spotify. E você não sabia. Inclusive, se você clica em cima do narrador, né? Quando eles mostram o narrador como artista. Vai mostrar as obras que aquele narrador fez. Aí, você pode encontrar muita coisa narrada pela mesma pessoa. E você entra num buraco sem fim. Sabe aqueles momentos em que você fala. Ai, não fico com sono. Vou ficar vendo aqui na internet. E aí, sei lá. Você entra num AliExpress e, de repente, chega uma galinha na sua casa. É tipo isso. Mas, você vai ficar procurando livro infinitamente aqui. Inclusive. Vou botar lá para o áudio. Além dos gêneros, dos perfis e tal. Tem dos podcasts, das playlists. Essa playlist aqui. Específica. É do Spotify. E aqui, ela traz alguns clássicos. Principalmente. Então, você pode clicar aqui no álbum para ir lá ouvir o livro todo que você quiser. Passou a Virginia Woolf ali também. Tem o Admirável Mundo Novo. Tem algumas pessoas que fazem playlists. Que colocam as playlists que elas gostam. De pessoas em português. Eu achei aqui uma playlist ontem. Eu não sei se eu vou encontrá-la de novo. Mas, tinha uma pessoa que ela compilou Shakespeare. Tudo em português. Em uma playlist só. Então, vale a pena você ficar aqui rolando. Sabe? Para até você achar alguma coisa. Porque você vai encontrar muita coisa legal. Então, aqui nessas playlists, você tem também específicos. Pode clicar aqui se você quiser romance. Audiobooks novos. Não cliquei ainda. É a primeira vez que estou fazendo isso. Então, não faço o que é do que seja. Provavelmente, não exatamente novos que acabaram saindo do mercado. Mas, narrados por algumas pessoas diferentes. Eu não conheço nada disso. Além de Grant of Great Gatty. Enfim, gente. É isso. Você vai fazendo essas pesquisas. E você vai descobrindo de tudo. E se você clica, por exemplo, Kurt Vonnegut. Você clica aqui. Você também acha as obras dele aqui. Matadoros 5. Tem outros. Eu não li ainda. Esse aqui é Café da Manhã dos Campeões. Acho. Eu não me lembro. Mas, ó. Tá vendo? Os fãs também curtem. Aí, olha só, gente. Sempre aqui. Olha. Você clica e acha mais e move. Como você não ficar preso nesse negócio? Não tem como. Entendeu? É uma tristeza, realmente. Que muita coisa esteja em inglês. E não em português. Mas vocês acham bastante coisa em espanhol também. Fiquem mesmo se jogando e pesquisando. E aí, vocês entram nesse buraco sem fim que eu mencionei. Então, o segredo é esse mesmo. É só ir procurando. E aí, você vai entrar nesse buraco sem fim. Eu espero que tenha sido de grande ajuda para vocês. Ou pelo menos um pouquinho de ajuda. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com um amigo que também não saiba dessa informação. Se quiser deixar aí nos comentários também algum livro que você estava procurando e achou aí no Spotify. Ou se conhece um jeito mais fácil de procurar esses livros no Spotify, deixa aí nos comentários também. Eu vou adorar saber. Eu agradeço muito por ter assistido até aqui. E até breve. Luígeus.